Fala, vestibulandos. De volta aqui com mais um vídeo para vocês. Mais um questionamento. Chegou aí mais uma pergunta, uma dúvida da galera. Se pode mudar de curso na inscrição do Acesso UNB, nem. Na verdade, é o seguinte. A pessoa fez a inscrição, marcou um curso, já encerrou a inscrição, já até mandou documento, no caso de escola pública, e a pessoa que se arrependeu daquele curso fez as contas lá e resolveu mudar de opção de curso. Eu posso mudar de curso na inscrição? Pode, tá, pessoal? Pode. Basta você fazer a inscrição novamente. Você vai clicar no botão, se inscrever de novo, vai pedir o seu CPF e sua senha. Quando você entrar, vai pedir para você marcar várias opções novamente. A edição do Enem que você quer, vai pedir para você escolher o campus, o curso e por aí vai. Então, você vai poder trocar o curso quantas vezes você quiser, enquanto estiver aberta a inscrição. Enquanto a inscrição estiver aberta, você pode mudar. Então, até o dia 11, você pode. Então, enquanto a inscrição estiver aberta, se você estiver vendo esse vídeo aqui em outra época, em outra edição do Acesso UNB, nem é a mesma lógica. Sempre foi assim. Enquanto a inscrição estiver aberta, você pode mudar de curso curso quantas vezes você quiser, tá? Encerrou a inscrição, não pode mudar mais de curso. Ah, professor, aí saiu o resultado, não fui aprovado, queria mudar de curso. Não. Encerrou a inscrição, você não muda de curso. Você só escolhe uma opção de curso na inscrição e você, depois que acabar a inscrição, não pode mais mudar. É diferente do SISU, que você pode mudar várias vezes, mas se bem que o SISU, você pode mudar durante o processo. É quase equivalente aqui ao Acesso UNB, né? Você pode mudar aqui. Você só escolhe uma opção, mas você pode ficar mudando enquanto a inscrição estiver aberta. Mas depois que fechar a inscrição, não pode. Depois que aparecer que divulgar o resultado também, não pode mudar de curso, tá? Então, posso mudar de curso durante a inscrição? Sim. Durante o período de inscrição, período que estiver aberto, pode mudar quantas vezes você quiser. É só clicar no botão se inscrever, preencher tudo de novo, acabou. Vai valer a última inscrição. As anteriores, elas serão anuladas. Os documentos, quem já mandou documento, tem que mandar de novo? Não. Se você mandou documento para uma inscrição e está fazendo uma nova inscrição, só para trocar de curso, você não precisa mandar documento novamente, porque a documentação, ela é vinculada ao seu CPF e não ao número de inscrição. Então, o sistema vai reconhecer que você já tem uma inscrição e aí ele vai puxar os seus documentos normalmente, tá certo? Então, era para esclarecer isso para vocês aí, tá bom? Então, comenta aí, compartilha com a galera aí, para que todo mundo consiga esclarecer todas as dúvidas aí a respeito dos processos seletivos aí. Contem comigo sempre. Tamo junto. Tchau, tchau.